DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer lá no tac tesão Tac tesão, tac tesão, tac tesão Tac, 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 tac tesão, tac tesão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó, toque, pó, pl calm Fima sua mira de filha da puta, pra tu vencer lá no tac tesão Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer lá no tac tesão Tac tesão, tac tesão, tac tesão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da p**** Pra tu ver se ela não tá catezão Pra toque, pra toque, pra toque, pra toque no bussetão Pra toque, 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 pra toque Paca, paca, paca